3, 2, 1, golem! Começou. Bora, bichinha. Bora, gatilhinhozinho. Pega. Então eu fui na manha, botando bloquinho por bloquinho, botei um pouco separado, mas fui tranquilo pra não desequilibrar e cair. Foi fácil, mas eu fui na manha pra não me cansar. Boa, minha gata. Qual você acha que foi dobrada pelo André? Qual dessas pilhas? Geralmente ele dobra assim. Tô achando meio passadinho demais. Não, então não é meu! Não pode tocar, tá, cara? Mas acho que... verde. Aí começa o desespero. Aí começa o desespero. Você enche então a mochila de quadradinhos verdes. Não tinha ideia de quantos cubinhos a gente iria usar. Aí eu fui lá, enchi a mochila, botei até bastante, só que eu vi que não ia rolar. Aí eu fiz uma segunda viagem, terminei de colocar e fui pra bananeira. Ai, guaxinizinho. Guaxinizinho nervoso. Isso aí tu vai tirar onde? Cu, abdominalzinho. Foi. Bubu, eu não alcanço. Olha, falei? Olha a altura. Isso pra alcançar tem que baixar um pouquinho. Aí. Ai, tá escorregando. Que agonia. Ela é forte demais, velho. Ai, vou cair. É isso? Ela tem muita força, né? Uma outra menina pequena aí não faria, não. Não faria, não. Não tem onde apoiar. É muito forte. Você é demais, amor. Vou fazer o quê? Vou apoiar a cabeça no negócio e vou tentar prender com o pé. Só que o meu pé ficava muito acima do negócio e eu ficava com todo o meu peso em cima do meu pescoço. Gugu, eu não alcanço. Minha mão não dá no chão. A minha mão passava, tava com a cabeça presa e o meu braço não alcançava no chão. Cara, você tem a opção de não fazer esse desafio. Vai, 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 vai. Eu tô vendo que você vai conseguir, hein? Vai. Falta muito pouco. Já foi, irmão. Aí! Valeu. Monstra! Guerreira! Ponto pra você nesse desafio. Vamos lá. Uma dessas frases foi escrita pelo André. Acho que foi a verde, Gugu. Eu tava tranquilo, falei, ah, não. Aí já tava mais ou menos cheio, terminei de encher. Fiz ali o coração. Surfista apareceu de novo. Próximo desafio, travessia das correntes agora. Sabia que eu não podia deixar a perna espaçar muito, porque senão eu ia ter que fazer muita força pra voltar. Tentei travar um pouco mais a corrente com o braço, enfiar o pé pra ela balançar o mínimo possível. Levinha, nem mexe a corrente. Boa, minha linda. E aí, terminei o balancinho e fui pras casas. Muito bem, agora observe esses cinco desenhos. Um deles foi feito pelo André. Rosa, Gugu. Aí veio o bodyboard, que aí foi novidade de comemoração. Isso não pode também. Isso não pode. Isso não. Isso não. Isso não. Esse jogo é muito doido. Eu não vou aguentar. Toma. Pei, pei, pei. Depois desse desafio, para o pronômetro. Pai. Eu vou falar com o André? Ai, meu Deus. Oi, André. Oi, amor. Oi, amor. Tudo bem? Tudo bem, Gugu. A bananeira que ela teve que fazer ali, conta o tamanho. E aí ela perdeu um certo tempo ali, mas é isso. Aí me aparece o André com uma cara. Eu falei, pronto, deu all-in e eu perdi. Tinha sete possibilidades. Você tem seis acertos. Você apostou quanto, André? Eu fui o que mais demorei para apostar, até você ficou lá brincando. E eu acabei apostando. Só um pouquinho, André. Só um pouquinho. Você cumpriu a prova. Quanto você apostou, André? E eu acabei de ver com o meu amor. E eu acabei de ver com o meu amor. E aí